Oi moço E a mentei com essa Reinscreveu por 4 meses Fui ficar com uma novinha Ela duvidou de mim, falou que eu era fraco Mas eu falei assim, bora Marcam baratino, destino é sem colchão Ela ficou surpresa quando abaixei o calção Ai gente, vou pegar aqui um lanchinho